Essa cena doeu muito, aleluia, porque o Senhor me mostrava o Senhorzinho dormindo à beira de um riacho. Na entrada do portão, o portão era grande, de duas partes, verde também. Tinha um monte de gente, tudo de palma na mão, de roupa de todas as cores. Tinha muita gente de branco inteiro, tinha muita gente de veste como nós vestes aqui no mundo, mas tudo de palma na mão e de joelho dobrado, aleluia, Jesus. Oh, glória, tudo de palma na mão, de joelho dobrado, esperando aquele varão chegar para abrir o portão para entrar. E quando aquele varão se aproxima daquele portão, ele deu a espada, parei, corri tomar banho, soltei meu cabelo, lavei, tomei banho, soltei meu cabelo, falei, agora falta só eu colocar meu vestido de noiva e o meu arranjo no cabelo. Eu vou ajudar essa gente que está atrasada, esse povo não liga, o noivo vai chegar e o salão está sujo, aleluia. E naquele sufoco, corre para lá e corre para cá, atrás, eu ouvi uma voz lá no céu que diz assim. Eu salto os irmãos, presente e os ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a irmã Sebastiana, cidade de São Pedro, interior de São Paulo. Passando por aqui, por aqui, para deixar esse arrebatamento, para que o povo, vocês possam ver, né? Que Deus, o Senhor passou para mim, alguns anos atrás. E hoje, para a glória de Deus, eu tive essa oportunidade de estar aqui gravando esse arrebatamento para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse arrebatamento, igreja, é para mim, é para você, é para todos nós que servimos, Senhor Jesus, de corpo, alma e espírito, de verdade. Aleluia! Esse arrebatamento, ele não foi no céu, ele não foi na terra, mas sim no espaço, no ar. O Senhor Jesus me levou. E meio a um temporal, uma tempestade muito grande, no meio do dia, a uma e meia, mais ou menos, da tarde, quando o Senhor me arrebatou, eu li a Bíblia e orava, eu chorava para que Deus calmasse a tempestade, porque já estava caindo o muro, foi um grande estrago aqui na cidade, nesse dia. E ali eu dobrei meu joelho e fiquei espírito de oração, e lendo a Bíblia, de vez em quando li o versículo da Bíblia, eu orava, e nisso o Senhor me arrebata e me leva a este mundo. Igreja, quanto sofrimento, ali o Senhor me mostrava, olha aqui, minha filha, olha aqui, eu olhava, mostrava outro lado, mostrava outro lado, porque para o Senhor não tem país, não tem estado, não tem cidade, é tudo uma só, uma só terra, um só povo, um só Deus para todo, louvado seja o nome do Senhor. E ali eu olhava, ele falava, olha aqui, minha filha, e cada uma que ele mandava olhar, era um pior do que o outro, era doente, enfermo, canceroso, ferida de buraco nas pessoas, aleluia. Essa visão, esse arrebatamento é triste, eu digo que é o arrebatamento porque eu voei esse mundo com o Senhor, aleluia. E ali, quando eu vi aquele sofrimento, uma parte morrendo de sede, outra parte morrendo de fome, outra parte morrendo de doente, outra parte morrendo, mendigando no meio da rua, da cidade, da rua, das rodovias, das matas, em beira de rio, em beira de riacho. E eu, quando vi tudo aquilo e o Senhor só falava, olha aqui, olha aqui, olha aqui, e eu falava, Senhor. E eu não falava nada, eu só ouvia, de repente, eu falei, Senhor. Mas eu tenho orado para esse povo todo, para o mundo inteiro, eu não vejo nada, Senhor. Ele disse, nem vai ver, e nem vai ver. A sua recompensa está no céu a hora que você chegar lá. E eu disse, tá bom, Senhor, eu estou orando. Aí ele falou, olha aqui, e eu olhei. Essa cena doeu muito, aleluia, porque o Senhor me mostrava o Senhorzinho dormindo, à beira de um riacho, numa cama de capim seco, largado, desmaiado ali, sem recursos, sem estrada para chegar ali de lado nenhum, do lado do riacho não tinha, do outro lado não tinha, só mata, canavial, essas coisas tudo. Aí eu disse, Senhor, como chega num lugar desse, ele disse, só ora, só ora que eu vou. Aleluia, Jesus. E mostrou que saía daquela rodovia, que nós estávamos em cima de uma rodovia, que também não sei qual, era uma rodovia muito grande. E ali o Senhor me parou comigo em cima, nos ars, e disse, olha lá. E eu olhei para a rodovia. Ali saía um carro branco, com dois varões de branco, e entrava no meio daquele mato, o irmão Netanael, naquele mato, que não tinha estrada. E aquele carro, conforme ainda, ele ia abrindo a estrada. O carro branco ia abrindo a estrada. E chegou onde estava, aquele senhorzinho. E ali desceu, abriu as duas portas, naquele carro branco. Desceu dois varões, aleluia, de branco, um de cada lado. Pegou aquele senhor, colocou dentro desse carro, e esse carro voltou para o mesmo lugar, pegou a mesma pista, a mesma rodovia, e foi longe, e entrou numa cidade enorme. E já chegou num hospital enorme. E já veio o socorro, na porta do hospital, e levou aquele senhorzinho para o quarto. E eu não vi mais, o carro desapareceu, aqueles dois varões desapareceram, mas o povo, o cuidado dos médicos, continuou ali. Levaram aquele mendinguinho lá no quarto, puseram numa cama, e rodeou de médicos, enfermeiros, e muita gente ali. E nisso chegou o grupo da visita, aleluia. Por isso, igreja, eu tenho saudade. Até hoje, irmão Netanael, eu visitei o hospital por cinco anos. Glória a Jesus, toda semana. E nunca mais eu pude ir. Mas aí, meus irmãos, o senhor mostrou que entrava ali uma equipe de irmãos, evangélicos, com a Bíblia, e chegou à cabeceira daquela cama, e orou para ele, fez apelo, e aceitou Jesus chorando, e partiu para a glória. Aleluia, Jesus. Salvo. Salvo. Um mendinho que ninguém dava nada, um mendinho que estava lá sozinho, num lugar que ninguém via, ninguém conseguia chegar. mas, através da nossa oração, o senhor diz que chega lá, a igreja. E ele chegou, ele mostrou para mim que ele chegou, louvado seja o nome do senhor, e muito rapidamente, eu disse para ele, senhor, eu não posso vir aqui. Eu sou sozinha em casa, evangélica, não tem quem me traga, não tem avião, não tem dinheiro, para viajar esse mundo, para fazer essa obra. e ele disse, faz aqui, aonde você está, você ora que eu vou lá, e peça a minha igreja, três coisas, peça meu povo, na face da terra, aleluia. O primeiro, que ora em favor, da salvação do mundo inteiro. O segundo, é que ora em favor, da cura do mundo inteiro. E o terceiro, que ora em favor, da prosperidade do mundo inteiro. E eu irei aonde vocês, aonde ninguém pode entrar, eu entrarei. Louvado seja o nome do senhor. E ali, eu já voltei em mim novamente, estava toda dura, ali em volta do sofá, onde eu estava joelhada. E ali, eu me voltei novamente, me ponhei em pé rapidamente, e comecei a questionar Deus, e dizer, senhor, esse não é uma visão. Senhor, esse não é um arrebatamento, porque eu não estava no céu, eu não estava no inferno, eu não estava na terra. Senhor, esse não é um... O que significa isso, senhor? Fala comigo. E peguei a Bíblia, e abri a Bíblia. Eu falei, eu não dormi, não é um sonho, não pode ser um sonho, eu sentia que aquilo não era um sonho. E eu abri a Bíblia, irmãos e irmãs, acredite quem quiser, porque eu não marquei naquela hora, e foi só naquele momento, quando eu abri a Bíblia, glória a Deus, aleluia, quando eu abri a Bíblia, que eu fui olhar, estava lá escrito, umas escritas, tipo, a letra de ouro, falando que ele tinha feito isso comigo, e acabou, eu procurei na Bíblia até hoje, nunca mais encontrei aquelas palavras, louvado seja o nome do senhor, mas era para tirar da minha mente, para eu saber que realmente ele tinha me arrebatado naquele momento, e aí para acabar, irmão, a visão, o arrebatamento, o senhor, eu fui na igreja naquela noite, e o senhor usou o irmão, que não estava sabendo de nada, isso, quando eu voltei em si, já era três horas da tarde, o temporal já tinha passado, e ali quando eu cheguei na igreja, o irmão orou para a revelação, e disse, aqui tem uma irmã que está em dúvida, com uma visão, com um arrebatamento, que Deus te deu hoje, e é para você passar para a igreja, ele nem acabou de passar aquela revelação, eu virei em pranto dentro da igreja, ele disse, é você mesmo, minha irmã, você está duvidando do que Deus fez na tua vida, foi ele que te levou, e mostrou o sofrimento, para que você passe para este mundo, aleluia, e aqui estou para passar, em nome de Jesus, recebe, essas três, arrebatamento, em nome de Jesus, e eu quero deixar aqui o versículo, louvado seja o nome do senhor, que é, sobre esse arrebatamento, que é para nós orar, né igreja, louvado seja o nome do senhor, glória a Deus, em Marcos 16, verso 15 e 16, Mateus 8, verso 13, sobre a cura, aleluia, Mateus 7, verso 9, 10 e 11, sobre a prosperidade, então nós sabemos que Marcos 16, e 15 e 16, é para nós levar a palavra do senhor, né, então recebe, essas três, arrebatamento, glória a Jesus, em nome de Jesus, posso continuar? agora vou continuar, igreja, os ouvintes que estão me ouvindo, são visões tremendas do senhor, mas essas são visões, que o senhor me passou, glória a Jesus, louvado seja o nome do senhor, glória a Deus, aleluia a Jesus, grande Deus, aleluia a Jesus, só o senhor é Deus, irmãos, aqui o senhor me mostrou uma visão, glória a Deus, deixa eu achar a data dele aqui, glória a Deus, dia 20 e 25 de 99, olha igreja, como a vida do cristão é maravilhosa, aqueles que servem o senhor de verdade, corpo, alma e espírito, né, o senhor me mostrou, numa madrugada, uma escada, e uma estrada, a escada era bem fina, bem apertadinha, que saia daqui da terra, e chegava ao céu, e a estrada é bem larga, que saia do pé da escada, e caminhava para um lado esquerdo da escada, e na escada tinha várias pessoas, aleluia a Jesus, muita gente, muito assim, bastante, mas nem tanto, né, e cada degrau tinha um, tinha dois, e ia, 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 subindo passo a passo, e cada degrau, um do outro, tinha tropeço, muitos tropeços, a gente podia ver ali aqueles tropeços, entre um pau, pedra, espinho, mas no pé de cada um, que serve o Senhor, também tinha uma luz, que iluminava, para que aquelas pessoas, não tropeçassem, entre um, um degrau, e outro degrau, então, ali tinha a pessoa olhando para trás, parada olhando para trás, pessoa tentando voltar para trás, e pessoas seguindo, subindo, passo a passo, aí tinha aqueles, que conseguiam chegar, e chegava lá no alto, onde estava Jesus, em frente a uma porta, só que essa porta estava fechada, e o Senhor na frente dela, com os braços abertos, bem na frente da porta, porque Jesus é a porta, igreja, aleluia, eu posso afirmar que Jesus é a porta, porque ali ele mostrou que ele era a porta, e ali na frente, aquela porta fechada, que entrava para o paraíso, que entrava ali, para Nova Jerusalém, aquele povo que conseguia sair do último degrau, e entrava no assento de ouro, e naquele assento tinha duas pias, como se fosse pia, assim que o Senhor Jesus é muito grande, e ele alcançava aquelas pias, de coroa dos dois lados da porta, cada coroa mais linda que a outra, e cada um que conseguia sair do último degrau, e entrar naquele assento, recebia a coroa, era coroado e entrava para dentro, mas a porta não abria, o Senhor estava na porta, mas a pessoa entrava para dentro, com a coroa na cabeça, e aí com a mão direita, o Senhor estava com o molho de chave, e ele chacoalhava aquele molho de chave, e olhava lá no fundo, lá embaixo, no começo daquela escada, e fazia assim, para que o povo corresse com pressa, porque a porta já ia se fechar, aleluia, e ele estava com a chave, aquele molho de chave na mão, que a porta ia se fechar, e para o lado da estrada, que pegava o lado esquerdo da escada, tinha a estrada limpa, normal, como a estrada aqui da terra, uma estrada normal, limpa, e ali também tinha algumas pessoas, que caminhavam por ali, e no final dessa estrada, a estrada ia desbicando, e a pessoa não percebia, aleluia Jesus, e quando a pessoa não percebia, caia num buraco muito fundo, terrível, a qual não tinha mais nada, a não ser gemido e grito, aleluia Jesus, e nós sabemos, né irmãos, é céu, é inferno, ali a gente sabia, que aqueles que venciam subir essa escada, por isso temos que ficar firme, nos caminhos do Senhor, não deixando por nada, nem olhando para trás, nem tentando, nem parando, como muitos tem parado, e está parado no meio da escada, e nós temos que orar para essas vidas, ter coragem e força, para caminhar por essa escada, que o caminho do crente, fiel nessa terra, do cristão, porque o Senhor disse que lá em cima, não tem, nem Nova Jerusalém, e nem paraíso dos crentes, mas sim do salvo, e aqueles que caminham nessa terra, como salvo mesmo, ele está nesse caminho, apertado nesse caminho, mas ele vai vencer, e não vai tropeçar, porque está com uma luz no pé, lumiano, e eu quero deixar também aqui, os versículos da palavra do Senhor, que fala sobre essa visão, louvado seja o nome do Senhor, Evangelho de São João, capítulo 1, verso 4, 5 e 9, Salmos, capítulo 119, verso 105, Evangelho, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, só o Senhor é o caminho, não existe outro caminho, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aqui tem outra visão, com as ovelhas, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, essa outra visão, irmão, Nathanael, foi numa vigília na minha casa, o Senhor me mostrou, numa oração maior, que teve ali, mais prolongada, o Senhor me mostrava, nós estamos todos orando ali, naquele esvoroço, naquele calor do Espírito Santo, de repente, eu escuto um som muito lindo no ar, aquele som de trombeta, de louvor, coisa mais linda, eu parei para dar aquela atenção, mas quando eu parei para dar atenção, aquele louvor, aquele som, acabou, e virou uma visão, e é que o Senhor estava chamando a minha atenção, para que eu prestasse atenção na visão, que Ele ia passar, e ali o Senhor parou aquele barulho, no céu, só eu escutei, ninguém escutou também, continuou a oração, e ali eu podia enxergar, irmãos, no meio daquela oração, eu podia enxergar lá no céu, lá longe, lá no alto, um lugar muito lindo, verde, como eu podia, um campo verdejante, e lá no fundão daquele campo, vinha um ser muito grande, vestido de branco, com uma faixa no peito, aleluia, e também com a espada, com o cajado na mão, melhor dizer, e vinha passo a passo, ao lado do portão, só que na frente do portão, na entrada do portão, o portão era grande, de duas partes, verde também, tinha um monte de gente, tudo de palma na mão, de roupa de todas as cores, tinha muita gente de branco inteiro, tinha muita gente de veste, como nós vestes aqui no mundo, mas tudo de palma na mão, e de joelho dobrado, aleluia Jesus, ô glória, tudo de palma na mão, com o joelho dobrado, esperando aquele varão chegar, para abrir o portão, para entrar, e quando aquele varão, se aproxima daquele portão, ele ergueu a espada, melhor dizer, ele ergueu o cajado, e quando ele ergueu o cajado, abriu só uma parte, daquele portão, mas o que ele ergueu o cajado, aquele povo de branco, que estava junto, todo misturado ali, se apartou, e ficou todo do lado direito, do portão, e o Senhor ergueu no cajado, o portão abriu do lado direito, e aqueles de branco, entraram, aleluia, corriam, a laça de cais, com glórias, aleluia, aqueles de branco, entraram, entraram e rodearam, o Senhor Jesus, foi rodeando, foi rodeando, e o portão se fechou, o Senhor abaixou novamente, o portão se fechou, quando o Senhor abaixou, o cajado fechou, o portão trancou, o portão trancou, aquele povo, que estava trajado, de palma também, de joelho, e de roupa, de todas as cores, nem se viu, os de branco entrar, e o Senhor também, não viu aquele povo, não deu, não falou nada, não viu, como se não tivesse visto aquilo, e aqueles de branco, na hora que ele ergueu a espada, uniu toda atrás dele, e foi caminhando, para aquele campo verdejante, louvado seja o nome do Senhor, e eu quero deixar aqui, igreja, esse é o povo de Deus, que estão de branco, nós sabemos que o povo de Deus, está preparado, todo de branco para ele, e a hora que ele vir, ele está separado do povo, do povo que não está servindo ao Senhor, a gente sabe que está no meio, mas está separado, mas como diz aquela mensagem, que só ele vai separar, o trigo e o joio, no último dia, glória a Jesus, e eu deixo aqui também, um versículo, da palavra do Senhor, que fala também, sobre essa visão, louvado seja o nome do Senhor, que está no Evangelho de João, 10, 11 e 15, e é o Zomano, capítulo 14, verso 11 e 12, pode conferir lá, que vocês vão ver, que realmente, são palavras, são mensagens de Deus, para nós na terra, essas visões, esses arrebatamentos, é tudo bíblico, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por isso, igreja do Senhor, vou contar mais uma visão, são todas curtinhas, mas prestem atenção, igreja do Senhor, aqueles que for ouvir, prestem atenção, porque são curtas, mas são importantíssimo, para nós, principalmente para mim, que o Senhor me mostrou, aleluia, ou glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, visão, essa visão, o Senhor me mostrou, no dia 25 do 5 de 2013, aleluia Jesus, glória a Deus, é mais fresquinha, igreja, aleluia, glória a Deus, eu tenho saudade, desse tempo maravilhoso, que o Senhor falava mais comigo, nós precisamos buscar mais e mais o Senhor, glória a Deus, aleluia, no dia 25 do 5 de 2013, o Senhor me mostrou, glória a Jesus, uma nuvem no circo de oração, quando eu orava no circo de oração, na igrejinha da Mariluz, a Deus e amor ali da Mariluz, que a gente tinha ali, a gente trabalhou ali, 12, 13 anos, e ali o Senhor me mostrou, no circo de oração, uma nuvem linda, maravilhosa, que é essa mesma nuvem, que o Senhor já tinha me arrebatado, mas só que ela estava no céu, parada, e ali ela estava parada, mas ela começou a balançar, a balançar, mas não saía do lugar, só balançava, e eu no circo de oração, orando e contemplando aquilo, e eu conheci que era a mesma nuvem, que o Senhor vai nos buscar, aleluia Jesus, glória a Deus, como Ele já tinha me arrebatado, nessa nuvem um dia, como eu já acabei de contar, e ali eu conheci que era a mesma nuvem, eu disse, que é isso Senhor, ali na oração, que é isso Senhor, e o Senhor disse, isso, o carro quando dá a partida, em breve ele está na corrida, para onde tu quer ir, assim a nuvem, que já está se movendo, em breve estará descendo, para buscar a minha igreja, aleluia Jesus, é muito lindo, é forte igreja, é forte, é lindo, é de descer o Espírito Santo, mais com vontade, né, louvado seja, a gente sente o Espírito Santo, mais forte na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, e ali, louvado seja o nome do Senhor, eu terminei a oração, né, com essa visão, quero deixar aqui também, o versículo, né, que está aqui na, na palavra do Senhor, em Apocalipse, capítulo 1, verso 11, e Apocalipse 3, e verso 11, Glória a Deus, mas não pega o barulho, Glória a Deus, aqui eu quero passar mais uma visão, irmãos, também é pequenininha, mas de muita importância, como Deus é tremendo e maravilhoso, no dia 18 do 7 de 2009, Glória a Deus, aleluia, ali também na igrejinha, aleluia, o Senhor me mostrou uma visão maravilhosa, que eu estava, Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, eu estava ali na igreja, Glória a Deus, Glória a Jesus, é com o noivo no céu, e a noiva na terra, e eu estava ali preparando, o salão para o casamento, e era o meu casamento, e eu preparava esse salão, e corria para lá, e corria para cá, e eu parei, corri tomar banho, soltei meu cabelo, lavei, tomei banho, soltei meu cabelo, e falei, agora falta só eu colocar meu vestido de noiva, e o meu arranjo no cabelo, eu vou ajudar essa gente, que estão atrasadas, esse povo não liga, o noivo vai chegar, e o salão está chujo, aleluia, e naquele sufoco, corre para lá, e corre para cá, atrás, eu ouvi uma voz lá no céu, que diz assim, você já tomou banho, não é? eu disse sim senhor, ele disse, então toma cuidado, não se suja, e eu comecei, continuei a correndo, e falando para aquele povo, vocês escutaram uma voz no ano? Eles disseram não, eu falei, é o noivo, ele está falando lá do alto, todo mundo oiou, oiou, e ninguém conseguiu escutar, e nem ver nada, só eu escutava, no meio daquele povo, que estava correndo, e limpando aquilo ali, aí eu peguei, e falei assim para eles, corre, vamos rápido, porque o noivo já está vindo, ele já vai chegar, e o salão ainda está sujo, vamos limpar, e começamos a limpar, o noivo chamou minha atenção de novo, e disse, olha aqui, e eu olhei para o alto, e aí eu pude ver aquele noivo, lindo, 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 vestido de noivo, muito lindo, quando eu pude ver aquilo, aleluia, eu disse para aquele povo, que estava junto comigo, vocês estão vendo, olha aí, o senhor está falando, vocês estão vendo, não, não vê nada, só você que vê tudo, só você que escuta tudo, nós não escutamos nada, e continuavam trabalhando, trabalhando, e eu dando ouvido aquilo ali, e trabalhando, aí eu peguei e falei assim, mas é o noivo que está falando, daí o noivo disse assim para mim, escuta, você já tomou banho, você já está pronta para pôr o vestido, e eu arranjo na sua cabeça, não é? Eu falei, sim senhor, ele disse, eu também já, mas você está ansiosa para me encontrar, eu disse, sim senhor, e ele disse, eu estou mais ainda ansioso, para encontrar com a minha noiva, e abraçá-la, e trazer para o céu, e nunca mais voltar para a terra, aleluia, Jesus, oh glórias, aleluia, é tremendo na igreja, é maravilhoso, não é meu povo, vamos se pegar com Cristo, porque só ele é o noivo que pode tirar dessa terra, noivo nenhum pode nos tirar desse mal, mas ele sim, ele é o noivo que vai nos tirar, glórias, Jesus, salvado seja o nome do Senhor, também vou deixar uns versículos da palavra aqui, que diz assim, Apocalipse 22, versos 6 e 7, Apocalipse 3, versos 4, 5 e 6, glórias, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, aqui a visão com o caminho, também, mas esse caminho aqui na terra, igreja, isso aqui foi um sonho que Deus me mostrou, mas é tremendo, muito lindo também, aleluia, o Senhor me mostrou, em sonho, eu caminhando, olha aí igreja, presta atenção, povo nosso, povo de Deus, olha, povo de Deus, presta atenção, você que está carregando o fardo, como eu, aleluia, e ali o Senhor me mostrava, andando para um trio estreito, muito estreitinho, muito estreitinho, que só cabia o meu pé, com o fardo, pôs pé, enroscado no meu pescoço, nas minhas costas, aquele fardo batia no meu pé, quase no meu pé, atrapalhava até mesmo eu dar os passos, e do outro lado, uma estrada limpa, linda, maravilhosa, aquela areia, aquela coisa mais linda, da na terra, só que o caralhão era daqui do mundo mesmo, os dois lugares, porque era aqui na terra, e ali o Senhor me mostrava, do lado esquerdo meu, uma cerca de arame ferpado, mas uma pertinha da outra, aqueles fios de arame, que não dava para ninguém passar, e ali tinha um homem, um moço muito bonito, com um cachorro muito grande, que parecia um leão, amarrado, puxando, amarrado com a coleira, que enforca, e esse moço falava para mim assim, passa para cá, porque aí onde você está, está muito chujo, tem muito tropeço, passa para cá, que aqui a estrada é larga, aqui é lindo, que é bom de andar, venha, passa, e eu não, não posso, eu falava, eu não posso passar, e eles diziam, pode, passa para cá, que você pode passar, e foi me ajudar, e eu passar aquele arame, esse moço apertava o arame para baixo, puxava o arame para cima, para que eu cabesse no meio daquele arame, com o fardo nas costas, para passar para aquele lado, e ali eu dizia, não cabe, eu não posso passar, meu fardo enrosca, não dá, e ele dizia, dá, dá sim, pode passar, e ele me ajudava, eu passar a igreja, só que naquele trio, no final do meu trio, subiu uma montanha, aquele trio, e lá nessa montanha, tinha uma cidade linda, que não é outra, a não ser, a nova Jerusalém, aleluia Jesus, naquela montanha, havia uma cidade, que brilhava, e do lado dele, quando chegava no pé da montanha, a estrada virava à esquerda, e despicava, e caia num buraco, muito terrível e feio, fundo e escuro, que ninguém podia mais sair de lá, e aí eu disse, não, a sua estrada não sobe lá, naquele alto, e ele dizia, sobe, venha, passa pra cá, e eu teimando com ele, que não, mas tentava passar o fardo, e enroscava, por isso que eu, você e nós, carregamos o fardo, igreja, pra que nós não venhamos desviados, caminho do Senhor, e ali quando eu tentava passar, o anjo brilhou bem dentro do meu ouvido, pra que ele não ouvisse, e disse dessa maneira, filha, não passe, que se você passar, ele vai soltar esse cão em você, esse cão é um leão, ele vai correr tanto, você vai correr tanto, e vai cair naquele buraco, foi aí que mostrou esse buraco, e se você continuar aqui, você vai chegar naquela cidade, que você está vendo lá, louvado seja o nome do Senhor, e o fardo, até tentei tirar, mas não consegui, porque foi Deus, foi Jesus, quem colocou em mim, quem coloca em nós, esse é o fardo, que a Bíblia diz, que não é pesado, é leve, pra nos levar, porque ali nesse fardo, eu sabia que tinha pedaço de tijolo, pedra, pau, ferro, mas pra mim, não estava pesado, e esse jovem falava, tá pesado, arranque-se fardo da costa, arranque-se fardo, passa pra cá, a estrada é limpa, eu vou te ajudar, irmãos, isso é pra nós, não dar ouvido, a outros, né, mas seguir o nosso Deus, conforme nós aprendemos, louvado seja o nome do Senhor, também vou deixar aqui, o versículo da palavra do Senhor, que nos fala sobre esse fardo, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Mateus capítulo 7, e verso 13 e 5, Mateus capítulo 11, e verso 30, glória a Jesus, glória a Deus, nós precisamos, caminhar firme, sem medo de errar, que nós temos no caminho certo, para que nós podemos chegar nessa cidade, que já está preparada, ao qual o Senhor falou que vai preparar, mas já está preparado, igreja, essa é tremenda, mais uma visão rapidinha aqui, igreja, é curta também, mas maravilhosa, aonde nós espera no céu, aleluia, ô glória, louvado seja Deus, aleluia, o irmão Natanael vai sair daqui hoje, cheio da graça, porque nós estamos sentindo a graça aqui dentro, não tá, irmão? É forte, é forte, é forte esse testemunho, igreja, louvado seja o nome do Senhor, aqui num culto de Santa Ceia, na hora daquela oração mais comprida, do conceito com Deus, do pedir perdão a Deus, ali eu estava consertando minha vida com o Senhor, pedindo perdão ao Senhor, e o Senhor me mostrou no céu, um banquete muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, que eu não vi começo, eu não vi fim daquela mesa enorme, coberta com uma toalha de ouro, em vez de ser render, aquele espingo de ouro, que parecia que ia cair, em volta da mesa, no chão, mas não caía, e em cima dessa mesa, um corpo enorme, muito grande, coberto com uma outra toalha, de renda, de renda de ouro, não era renda, não, é renda de ouro, que parecia que ia cair também no chão, mas não caía, coberta, esse corpo muito grande, e em volta dessa mesa, presta atenção, igreja, louvado seja o nome do Senhor, em volta da mesa, estava ali os de branco, sentado, em volta inteira, daquela mesa, tinha gente de branco, inteirinho, sentado, com as duas mãos, aberta em cima da mesa, todo mundo, e um varão muito grande, que é o Senhor Jesus, que eu só contemplo ele, eu nunca vi Jesus, mas contemplo ele, como ele é, do pescoço para baixo, porque quando eu quis ver o rosto dele, eu pude enxergar o sol, e nada mais, aleluia, jamais, não podemos ver o rosto, a Bíblia nos diz, que só vamos ver o rosto de Jesus, como ele é, face a face, se formos transformados, como ele é, aleluia, só seria no último dia, e ali o Senhor, me mostrou todo com a palma, com as palmas da mão aberta, em cima daquela mesa, em volta inteira, em volta inteira daquele corpo, e aquele varão, muito grande, em volta, ponhando a ceia, na mão de cada irmão, nenhuma ele ponhava a carne, na outra ele ponhava o sangue, e todos esperavam do mesmo jeito, até terminar, para todo comer junto, e aquele sangue, eu pude contemplar, que aquela carne, não era qualquer coisa, era uma carne mesmo, e estremecia na palma da mão dos irmãos, aleluia Jesus, o sangue, era sangue puro, sangue mesmo, que ele estremecia como se fosse uma gileia, na palma da mão dos irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ali eu já voltei em mim novamente, porque era uma visão, eu estava flutuando no ar, no meio daquela oração, quando o Senhor me mostrou, para a glória de Deus, aleluia, também vou deixar o versículo da palavra do Senhor, que encontra aqui, falando sobre a Santa Ceia no céu, que nós podamos tirar por aqui, Cantares de Salomão, capítulo 2, e verso 4, do banquete, e também, Apocalipse 4, verso 20, Evangelho de João 6, e verso 35, glória a Deus, aleluia, tão confirmado, tudo na palavra, irmão, para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e eu agradeço esse Deus maravilhoso, e todo o meu hoje, eu confesso os irmãos, que vão me ouvir, que eu não dormi, porque eu recebi esta graça, que Deus usando, nosso irmão Natanael, hoje aqui, para me dar essa vitória, eu não tenho palavra, de gratidão a Deus, por poder passar, essas visões, que o Senhor me deu, que não é minha, Ele pediu que eu passasse, a igreja eu tenho passado, mas que eu vou levar, seu mundo, essas coisas, e aí vai o mundo, eu agradeço, e se Deus maravilhoso, sigam todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Canal Semeando Vida, Deus dá o crescimento, a semente, que é plantada em terra boa, deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, e ative as notificações, para receber mais conteúdos, que irão abençoar a sua vida, até a próxima, e fiquem com Deus.